Maravilhoso Eu quero que o Senhor não me pegue, mas eu quero que eu vou te voltar também. Eu quero voltar ao início do mundo, eu vou dar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conselhos O amor e o seu tempo eu vou destruir Vou começar a camisa Primeiras, primeiras horas em mim Eu me abenço, Senhor 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 15 anos Desde que você Fui lá em casa E disse no ar Eu me lembro que Aqueles dias Em que eu Te conveti Não sabia o que fazer Mas graças a você O João era o único Que ela não está mais aqui entre nós É ti Hoje a gente está procurando na idade do Senhor Eu e a minha casa Junto Galilhão, filho e amado Teve filho e o irmão José Daniel e Caroline Que faz parte desse grupo E a minha pergunta é Essa noite Tudo isso Faz quase 15 anos E cada dia que a gente passa Na casa do Senhor A gente tem um momento Que a gente cresce No começo E o momento É que ele diminui Quando a gente É quando a gente Fica relaxando Porque a gente faz um trabalho Igual Anos e amos E aquele negócio Fica com a boca dentro De ver E é preciso uma coisa Acontecer com o meu convite Para você voltar A fazer aquilo Que você vai ter antes Aleluia Para você A fazer aquilo Eu vou dizer Até que você Não morre em casa De uma hora de banhar De uma hora de levantar De uma hora de levantar De uma hora de levantar E deitar para dormir Eu não estou dizendo isso Eu estou falando De buscar Inteiramente A presença do Pai Dos filhos Porque a oração A oração A oração A oração E o verso E muitas coisas Vem acontecendo E eu dou a lembra Para você E muitas coisas Para o indivíduo Porque a gente liga Porque a gente liga A gente liga A gente liga E essa pequena oração Que nós vamos A desagradar É que nos ajuda Aleluia Mas a pergunta é Você está de mal ainda? Um dia que vem Ou seja Um dia Nós vamos passar aqui na terra A pergunta é Vamos estar pronto Deu a levantar nessa? Então lembre Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Aleluia Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Aleluia Irmãos Irmãos Temos que buscar Irmãos Buscar Porque hoje Eu vou mostrar Que nós temos E sair daqui A privada Glória Glória a Deus Glória a Deus Eu quero voltar Eu quero voltar Para o primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Para os nossos corações Deus amado Deus amado Deus amado Use a tua vida Senhor Pai Assim que o que Tens usado Ou melhor Senhor Como nunca usou Desta vida Senhor Para que ela Venha Senhor Pai Prazer Mensagem Senhor Pai De herificação Para as nossas almas Senhor Deus Use-a Conforme a Tua vontade Nós te pedimos E por fé Te agradecemos No nome De Jesus Amém Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Quero cumprimentar A igreja de Deus Com a paz do Senhor Amém Amém Glória a Deus Que venha adorar O nome do Senhor Jesus Que venha Oferecer a Deus O seu melhor Nesta noite Culto de adoração Amém Adoramos Com a honra Com o Espírito E em verdade Porque ele merece Toda a honra E toda a glória Dos céus E na terra Louvado seja O nome do Senhor Quero agradecer Primeiramente A Deus Por ter nos trago Até aqui Quero pedir desculpas Que nós chegamos Atrasados Por conta da chuva Nos secou Mas aqui estamos Para a glória Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E toda a honra E toda a glória Seja andada a ele Nesta noite Amém Louvado seja O nome do Senhor Se você Vem adorar Está livre Para adorar Ao Senhor Se você Vem exaltar Está na presença Dele Se você Vem render a ele O louvor E a adoração Que ele merece Você também Já está na presença Dele Amém Feliz Para estar na casa Do Senhor Mais uma vez Para junto Adorar Verso de número 6 Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Apocalipse 3 Verso 1 2 3 e 6 Glória a Deus Aleluia Que o Espírito Santo De Deus Possa falar Os nossos corações Nesta noite Aleluia Louvado seja O nome do Senhor A palavra do Senhor Diz assim E ao anjo da igreja Que está em Sardes Escreve Isto diz O que tenho Sete Espíritos De Deus E as sete estrelas Ele diz assim Eu sei As tuas obras Que tens Nome De que vives E estás Morto Verso 2 Ser vigilante E confirma O restante Que estava Para morrer Porque Não achei As tuas obras Perfeitas Diante De Deus Verso 3 Lembra-te Pois Do que tens Recebido E ouvido E guarda-o E arrepende-te E se não Vigiares Virei Sobre ti Como um ladrão E não saberás A que hora Sobre ti Virei Verso 3 Quem tem Ouvidos Ouça O que o Espírito Diz Às igrejas Com base De nome Do Senhor E Salvador Jesus Cristo Nesta noite Quando nós Olhamos aqui Para o livro De Apocalipse No capítulo De novo Primeiro João Ele vem nos dizer Que ele é O nosso Irmão Que ele é O nosso Companheiro Na aflição Ele diz Ele diz Ele diz assim Que ele estava Na ilha de Pátimos Por causa Da palavra De Deus E pelo testemunho De Jesus Cristo Aí começa a dizer Que quando ele chegou lá Nessa ilha de Pátimos João Ele foi Arrebatado Em espírito No dia Do Senhor Quando ele chegou lá Que ele foi Arrebatado Em espírito Ele diz Que ele estava lá E ele ouviu Detrás dele Uma voz Como De trombeta Louvado Seja o nome Do Senhor E essa voz Dizia Para ele O que Vês Escreve Num livro E envia As sete Igrejas Da Ásia A igreja De Sartes A igreja De Pérgama Eu não vou Falar na ordem Mas os irmãos Conhecem O nome Das sete Igrejas Da Ásia E essa voz Dizia para ele O que tu Vês Escreve Num livro E envia A essas Sete Igrejas E João Diz Que ele Virou Para ver Quem falava Com ele Porque aquela Voz Que estava De trás dele Parecia Como um som De uma Trombeta Aí ele Virou Para ver Quem falava Com ele E quando ele Virou Ele viu Sete Tachiçais De ouro E no meio Daqueles sete Tachiçais De ouro Ele revela Que ele viu Um semelhante Ao filho Do homem Louvasse Seja o nome Do senhor Aí ele Começa A descrever As características Daquele homem Aleluia Louvasse Seja o nome Do senhor Ele diz assim Que aquele homem Que ele viu Estava vestido Até os pés Com uma veste Comprida E sobre o seu peito Estava sentido Com um cinto De ouro Louvasse Seja o nome Seja o nome Do senhor Os sonhos dele Ele diz Que parecia Como chuvas De fogo Aleluia Jesus Ele diz Que os pés Desse homem Era acumulado Tão reduzente Como se tivesse Saído De uma jornada Aleluia Para falar Seja o nome Do senhor E a sua voz Ele diz Que era como Voz De muitas Águas Creio que os Irmãos aqui Já viram Uma cachoeira E as águas Descendo Como são Mansas Né E ele diz Que a voz Daquele homem Era como Som Para manai Deu Muitas águas Como voz De muitas águas Ele diz Que ele tinha Na sua Débora Sete Estrelas E essas Sete Estrelas Aleluia Louvado seja O nome Do senhor Éramos Sete E anujos Da igreja Do senhor Aleluia Louvado seja O nome Do senhor E da sua Poupa Ele diz Que saia Uma espada Afiada De dois Fios Ele diz Ele diz Olhou para o rosto Daquele homem Ele diz Que brilhava Como o sol Do meio Diva Quando está Na sua maior Força Ele diz Que o rosto dele Brilhava Essa foi a visão Que juntei De Jesus Glorificado Adeus Aí ele vai dizer Que quando ele Virou para ver Esse homem Que ele viu E ele viu Todas essas Características Que eu acabei De falar Os olhos Como chama De fogo Cabelos Como uma lã Branca A mais amplo Do que a neve Da boca dele Saiu Uma espada Afiada De dois Pios Os peixes Dele Era como Um latão Reluzente Aleluia Que ele virou Para ver E diz Que ele caiu Sobre os peixes De Jesus Senhor Amor Brilhava Porque a glória Do rosto De Jesus Ele não suportou Ele caiu Sobre os pés E ele diz É que quando ele Caiu O Senhor Põe as mãos Sobre ele Assim A sua destra E disse Não temas Eu sou o primeiro E o último Não temas Eu sou o primeiro E o último Não temas Este é o primeiro E o último Aleluia Ele disse Que ele caiu Aos pés dele Como se ele estivesse Morto Desfalecido Diante 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 da glória De Deus Ele caiu Sobre os pés De Jesus E ele Põe as suas Na sua destra Sobre ele E disse Não temas Porque eu sou o primeiro E o último Agora escreve Tudo o que fez Tudo o que está vendo E tudo o que eu vou te falar Escreve neste livro E envia As sete igrejas Da Ásia E João começou a escrever Ali Na peles livros Tudo o que Jesus Estava revelando Para ele E ele escreveu Tudo o que o Senhor Revelou Para ele Ele escreveu Mas o processo Para João Chegar até ali Não foi fácil Para ele chegar Até ali Ele já tinha passado Por um tocho De azeite quente Mas não tinha morrido Porque ele sempre Não tinha promessa Na vida dele Ele tinha a promessa De receber algo Maior Que hoje Iria servir Tudo para a tua vida Como para a minha vida Que se encontra aqui Neste livro sagrado Que é a palavra Do Senhor Então ele foi jogado Naquela ilha Tipo muitas pés Então ele disse Seus inimigos do céu Agora eu acabei com ele Agora nós acabamos Com esse evangelho Agora nós acabamos Com essa palavra De Jesus Que ele está Compreendo por aí Agora é o fim dele Porque de lá Ele não tem escape De lá Ele não sai mais Com vida Para manárias Mas o Deus O teu poderoso Já tinha escrito No céu de glória Que era lá Que ele iria receber Uma das maiores Revelações Da palavra Do Senhor Eu não sei onde Te jogaram Eu não sei onde Tentaram Te colocar Mas que é um bom Sendo nesta noite Vai para lá Glorificando O nome do Senhor Porque grandes coisas Ele vai fazer Na tua vida É lá na ilha De Pátimos Aonde te jogaram Que o Senhor Ele quer escrever Na tua vida Uma nova história Ah Jesus E João começa A escrever Escreveu a primeira igreja A segunda A terceira A quarta Chega a quinta igreja Desses tardes Aí ele diz assim Escreve O próprio Jesus Revenou para ele Diz para essa igreja Jesus começou a falar De ser tilante Confira o restante Que estava para morrer Porque não achei As tuas obras Perfeitas Diante de mim Muitas das vezes Nós tentamos Nos esconder Aleluia Nós como igreja Do Senhor Lavados com o sangue Do Cordeiro Que temos Uma identidade De cristão De sermos Do Senhor De imitadores De Cristo De seguidores De Cristo Nós tentamos Nos esconder Da face Do Deus vivo Tentamos fazer As coisas Por trás Para nos esconder Da face De Deus Mas a palavra Do Senhor Aquela Vim te revelar A ti E a mim Nesta noite Que dos olhos Do Senhor Dos olhos Do Senhor Nada fica Escondido Diante dos olhos De Deus Nada fica Encoberto Diante dos olhos De Deus Porque assim Como o Senhor Revelou as obras Desta igreja De Sardes Da si mesmo Ele pode Revelar as obras Da tua E da minha vida Como igreja Dele Não podemos Nos esconder Dos olhos Do Senhor Porque os olhos De Ele Estão sobre Toda a terra O Senhor Ele vê tudo Talvez Aquela igreja Pensava Que estava Vivendo De forma Correta Diante Dos olhos De Deus Talvez Ela pensava Que estava Agradando Ao Senhor A sua maneira De prosseguir Dos caminhos Do Senhor Mas o Senhor É postulando A praia de Pátimos Para dizer Para aquela igreja Que o Senhor Não estava Se agradando Da forma Como Ele estava Se conduzindo Diante da presença De Deus Ele disse Eu conheço As tuas obras E eu não tenho Me agradado Delas Eu conheço O teu caminhar E eu não tenho Me agradado Dele Eu conheço Com quem tu andas Eu conheço A roda Que tu te senta Eu conheço As palavras Que saem Da tua boca E eu não tenho Me agradado Da tua Conduta Sabe igreja A palavra Do Senhor Diz Que a partir Do momento Em que nós Aceitamos A crítica Nós passamos A ser nova Criatura As coisas Se passaram E este tudo Se fez Dovo Mas infelizmente A igreja Do Senhor Nos últimos dias Tem se corrompido Em pensamento Tem se corrompido Na fala Tem se corrompido No vestir Tem se corrompido Em todas as partes Da sua vida A igreja Do Senhor Ela tem se corrompido Mas eu quero te dizer Nesta noite Que tu pode te esconder Do homem Aqui na terra Mas só no céu Tem o Deus Que os olhos dele São como chama De fogo E a tua vida Não se escuta Dos olhos De Deus Tudo ele vê Tudo ele pode Tudo ele sabe Porque a própria palavra dele Diz que ele é O impotente Que ele é O inciente E que ele é O impresente Ontem das vezes Eu vou estar na roda Lá com teu coleguinha E estou falando Coisas que não Bonificam O nome de Deus O Senhor está te vendo Os olhos dele Estão sobre a tua vida Está escondido Em lugares Que não glorificam O nome do Senhor Os olhos Como chama De fogo Estão sobre E a tua vida Só que o Senhor Não vai descendo Do céu E te dizer Filho Não faz isso Você já conhece A palavra Está aqui O nosso manual Está aqui O manual Do crente É isso aqui Ou você está esperando O Senhor descer Para te dizer O que tu deve fazer Está aqui Ele diz Eu e a minha palavra Somos um só Eu e a minha palavra Somos um só Eu testifico dela E ela testifica de mim Abre os olhos Porque eu virei Sobre a tua vida Como um ladrão Eu não vou te avisar não A palavra do Senhor diz Que nem o filho do homem Sai no dia Em que o que O tratamento Vai acontecer Só Deus te sabe Ser vigilante Arruma o teu caminho Arruma a tua boca Glorifica o nome do Senhor Abre o nome do Senhor Nas tuas festes Abre o nome do Senhor Nas tuas conversas Abre o nome do Senhor No teu local Na tua coração Abre o nome do Senhor Glorifica ele Toda a sua maneira De viver Porque ele tem recompensas Sabia que ele tem recompensas Olha o que ele diz aqui No verso 4 Ele diz assim Mas também Pris entre sardes Algumas pessoas Que não se contaminaram Suas vestes E também O amarão de branco Por quanto são dignas disso O que é vencer Será vestido De vestes brancas E de maneira nenhuma Arriscarei o seu nome Do livro da vida E confessarei o seu nome Diante do meu Pai E diante dos anjos Igreja do Senhor Temos que andar Com vestes brancas Temos que glorificar O nome do Senhor Em todas as maneiras De viver Temos que ser diferente Sabe por quê? Porque quando você Anda diferente Quando você se veste Diferente Quando você fala Diferente O Senhor Ele te honra Ele te conhece Aonde tu colocaram A planta dos teus pés O Espírito Santo De Deus Vai estar Fome A tua vida E o seu estômago A tua volta Vou dizer Lá vem o cerco Do Senhor Aquele ali é cerco De Deus Porque eu vejo A tua vida Vem o brilho Do Espírito Santo De Deus Ah, humanaias Ah, humanaias Ultimamente Tem sido um passo Ser crente Não está mais Havendo renúncia Muitos querem vir De qualquer jeito Para a presença De Deus Querem viver De qualquer jeito Na presença De Deus Estão esquecendo Que eles Têm um Senhor Não é você Que é o Senhor De Deus Ele que é o Senhor Da tua vida Não é você Que é o Senhor Ele que é o Senhor Ele que é o Senhor Ele que é o Senhor Sinta-se privilegiado Sinta-se privilegiado Por servir esse Deus Sinta-se privilegiado Por fazer parte Do Reino de Deus Muitos e muitos Estão por aí E ainda não tiveram Esse privilégio De estar na presença De Deus Adorando a Ele Espírito e Verdade E o mais importante Com um lugar garantido No céu de glória Porque o que mais Alegra ao coração Do crente É saber Que o sofrimento De hoje Não se compara Com a glória Do morrer Não se compara Com a glória Do morrer Vale a pena Renunciar Vale a pena Deixar pra trás Vale a pena Viver com Jesus É melhor Andar com Jesus É melhor Servir a Deus É melhor É muito melhor Porque o mundo Não tem o que oferecer De bom Mas Jesus tem Ele tem Ele tem Ele tem o Espírito Santo Pra mostrar Tem coisa mais preciosa Do que o Espírito Santo Não tem Tem coisa mais preciosa Do que a presença De Deus Não tem Tem coisa mais preciosa Do que você dobrar Nos seus joelhos E falar diretamente Com Deus Olha o privilégio Olha o privilégio De ser crente De ser fiel ao Senhor De viver na presença De Ele De maneira irrepreensível Ele é o nosso melhor presente Jesus Cristo É o nosso melhor presente Abandonamos tudo Para viver ao lado dEle Deixamos tudo Para servir a Ele Com fidelidade O adoramos de verdade Sabe por quê? Porque Ele vai vir Como um ladrão Ninguém vai saber O dia E nem a hora Que Ele vai voltar E se nós Não estivermos preparados Nós iremos Ser envergonhados Porque hoje Nós estamos aqui Pregando a palavra Do Senhor Todo mundo Está nos vendo E no dia Do arrebatamento Se nós ficarmos aqui Muitos vão dizer Não era ela Quem estava pregando A palavra do Senhor Não era ela Que estava testemunhando De Deus Não era ela Que estava falando Que se a vida Jesus é bom E ela ficou Aqui na terra Como assim Como assim Ela ficou O céu está preparado E eis que Jesus Em breve E vai voltar E hoje A gente convida A ser vigilante Sejamos vigilantes Sejamos vigilantes Vamos vigiar Porque é o Espírito Estão próximo Jesus 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 está bem aí Para voltar E foi hoje O amanhã Como se a gente Estivesse batendo Na sua porta Servimos a ele Todos os dias Como se estivéssemos A espera dele Em que nós estamos Mas infelizmente Tem coisas materiais De roubando O lugar Que era Com o ser de Deus Ele tem sido esquecido Tem sido trocado Tem sido deixado De lado Essa palavra aqui Está empurrada E ri Decoa Daias E acredito Que não tem mais prazer Em ler Essa palavra E não sabe O quanto é maravilhosa Porque quando você é bela Jesus Ele fala contigo Ele entra no teu coração Ele canta contigo Ele louva contigo Ele te faz chorar Com a presença dele E sabe por quê? Porque ele mesmo diz Que essa palavra Aquela é brinca Ela é frutaz E ela é mais penetrante Do que a espada De dois cumbres Te esqueceu? Estás esquecido Dos momentos Em que se deleitava Da minha presença Estás esquecida Estás esquecido Dos momentos Em que colocava o rosto No pão E eu descia Sobre a tua vida E tu me chamava De pai De papai De papai E não esqueceu E não esqueceu Volta 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 Enquanto há tempo Volta Volta Porque eu estou Para voltar Volta Para os meus próximos É melhor Para os meus próximos Volta Volta Porque é tempo De voltar É tempo De voltar A buscar Adeus É tempo De voltar A buscar O mestre É tempo De se humilhar Na presença Do mestre É tempo É tempo De se humilhar Na presença Dele É tempo De buscar Com reverência É tempo De buscar Com obediência É tempo De se humilhar É tempo De buscar Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Que ouve A minha palavra Mas quando Tu sai Daquilo Vai diferente Ouve A minha palavra Mas quando Sai daqui Faz tudo Diferente Meu Deus Eu sou Do teu coração Eu conheço A tua vida Eu sei Que tu tem Colocado Diante de mim Eu sei Eu sei Os meus braços Ainda estão Abertos Os meus braços Ainda estão Abertos É tempo É tempo De voltar Porque se não Quando eu Voltar Tu irás Ficar Para passar Vergonha Aqui nesta terra Ouve Ouve a minha palavra Hoje E dá Lugar Para ela Na tua vida Tu estás Brincando Comigo Estás Brincando Comigo Mas eu Não sou Deus De brinquedo Não Tu estás Ouvindo A minha Palavra Quando sair Daquilo Fazer Diferente Eis que eu Falo contigo Nesta noite Eis que eu Criado contigo Nesta noite É tempo De voltar É tempo De voltar É tempo De voltar Deixou os meus ouvidos Serem tapados Por conversas Deixou os meus ouvidos Serem tapados Está rebelde Demais Da minha presença Está rebelde Demais Da minha presença Ser vigilante Ser vigilante Ser vigilante Porque eu voltarei Como ladrão Eu não tenho prazer De deixar aqui Meu prazer É que todos Subam Para o céu De glória Para morar Comigo Na cidade Santa Ele está Preparada Mas nem Isso mais Alegra O teu coração Nem Isso mais Alegra O teu coração Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quase que não vinha Brilha Mas eu te vou Se dando um último escape Para a tua vida O último escape Para a tua vida Quase que não vinha Para cá Quase que não vinha Mas eu te vou Se dando um último escape Para a tua vida Aleluia 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 Seja o teu nome Oh, aleluias Eita, glórias Fique de pé, Mariel Fique de pé Para a glória do Mãe e do Senhor Ah, Deus querido Glorado seja o teu nome Eita, glórias Orê, glórias Orê, glórias Ah, Espírito Santo Rei de Jesus Deus, Deus, Deus Deus, Deus Ah, Jesus Que Deus seja o teu nome Deus querido Deus amado Que conhece o coração Que som da mente Alma, o Espírito Deus que trabalha Deus que faz Deus que faz milagres Deus que faz milagres Deus que faz milagres Deus Espírito Santo De Deus O Santo Deus maravilhoso Deus querido Deus poderoso Papai do céu Que o Senhor Que o Senhor possa Senhor meu Deus Cuidar dos seus passos Que o Senhor possa Papai querido Tomar de conta Da sua alma Que o Senhor Que o Senhor possa Guiar ela Senhor Por onde quer Que ela andar Senhor Jesus Pai do Espírito Santo Louvado Seja o nome do Senhor Seja o nome do Senhor Seja o vigilante Seja o vigilante Porque Jesus Ele vai voltar Ele vai voltar E quando Ele voltar Ele quer nos levar Para o céu de glória Que essa promessa De morar com o Senhor Nos deu de glória Ela não venha sair Do nosso coração Ela não venha esfriar Do nosso coração Mas que cada dia mais Ela possa estar viva Dentro de nós Vale a pena Vale a pena Se separar Para Deus Vale a pena Viver com Jesus Vale a pena Buscar ao Senhor Vale a pena Servir a Ele De todo o coração Vale a pena Se sacrificar Para esse Deus Hoje eu posso dizer Que o melhor presente Que o Senhor Já nos deu Foi o Seu Filho Amado Jesus Cristo De Nazaré A nossa maior riqueza É Deus Não nos deixamos Ser influenciados Pelas coisas do mundo Não nos deixamos Ser levados Pelas coisas do mundo Porque todas Essas coisas aqui São passageiras Mas Jesus Ele permanece Para sempre Ele permanece Para sempre Ele está conosco Sempre Ele é eterno Para sempre Ele é o nosso Melhor presente Chama-se Jesus Cristo Filho de Deus Que para a visão Que nós amamos Esse Deus Que nos dedicamos A Ele De toda a nossa Aria E nosso coração Que não Brincamos Com o nome do Senhor Porque Ele vai Voltar Para buscar A sua igreja E Ele tem Ele tem promessa Para nós Ele tem promessa Para nós Ele tem o Senhor De glória Preparado para mim Para você Ele tem o Senhor De glória Vale a pena Deixar tudo Vale a pena Abandonar tudo Por Jesus Porque aqui na terra Não há nada Mais precioso Do que Deus Nada mais Precioso Do que Jesus Ele é o nosso Amigo Nos momentos Difíceses Ele é o nosso Consolador Amado Ele é o Deus Piel Que segura Nas nossas mãos Ele é o Deus Poderoso Que está conosco A todo momento A todo instante Por que Abandonar Jesus Por que Deixar Jesus Por que Trocar Esse Deus Para quem Iremos Se somente Ele tem Palavras De vida Eterna Não vai ser De nome Do Senhor Sejamos Vigilantes Ficamos Em alerta Porque em breve Ele vai voltar Para buscar A sua Igreja Quando Ele voltar Estejamos Prontos Preparados Vestes Prancas Limpas Na presença De Deus Para subir Em corpo De glória Com Ele O Vá Seja Doce Muitos Crientes Já esqueceram Dessa promessa Muitos Crientes Já se esqueceram Dessa promessa Que Jesus Ele vai voltar Estão vivendo Por aí Desapercebidos Achando Que Jesus Não vai mais Voltar Achando Que Ele Não vem Mas não estão Saindo Contemplando As coisas Que estão Acontecendo Tudo está Apontando Para a volta De Jesus Tudo Uma pronta Para a volta Dele Parece que a igreja Está esquecida Do Senhor De glória Parece que não Se alegra Mais Com a notícia De que vai morar Em uma cidade Santa Onde as ruas São de ouros Parece que a igreja Esqueceu Já não se alegra Mais Com essa notícia Já não sente Mais alegria Já não vive Mais com essa esperança Vamos abrir os olhos Para que quando o Senhor Voltar Nós não estejamos Com os nossos ouvidos Tapados pelo pecado Para não ouvir O soar Da trombeta de Deus Para não ouvir A voz dos arcanjos Que é o brinco Da trombeta de Deus Tocando Rasgando Esse céu E a igreja dele Vai estar aqui Esperando Para te suprir Com os anjos Para o céu De glória Em um corpo Glorificado Em um corpo Santo Glorioso Diante da Prefeitura de Deus E quando chega lá Nessa cidade santa Vai dizer Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Não ter desistido Valeu a pena Não ter abandonado A Cristo Valeu a pena Ter renunciado Tudo Porque aqui Não tem lugar Que se compara A este Se encontrar Fazer face Com o mestre Olhar nos olhos Dele Receber um abraço Santo Receber Uma coroa De vitória Receber Vestes Novas Valeu a pena 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 Todos os momentos Em que eu estava lá Em que eu deveria Estar em outro lugar E eu estava na casa Do Senhor Em que eu deveria Estar fazendo outra coisa E eu estava lá Aos pés De Jesus Buscando força Nele Me humilhando Diante dele Buscando renovo Na parte dele Valeu a pena Todas as vezes Que foi chamado De louco Está perdendo o tempo Vem aproveitar As coisas do mundo Valeu a pena Valeu a pena Renunciar As propostas Valeu a pena Renunciar Os desejos Da carne As que eu comprecia Em ser dos olhos Valeu a pena Valeu a pena Porque hoje Eu estou aqui Reinando como aquele Que é grande Que é poderoso E que vive Para sempre Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Todos os momentos Em que eu fui excluído Porque não me sentei Da roda dos descabecedores Valeu a pena Todos os momentos Todos os momentos Todas as vezes Em que eu fui excluído Porque não me sentei Diante de coisas Que para fazer O que o Senhor Não se agrada Renunciar Ele quer renunciar Ele quer renunciar Ele quer separação Ele quer renúncia Separa Separa Anda sozinho Mas anda lado a lado Como Espírito Santo De Deus Seja excluído Seja excluído Aqui na terra Mas seja reconhecido No céu De glória Seja esquecido Aqui diante Dos homens Mas seja Lembrado Por Deus Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena É o hino Que nós iremos cantar Lá no céu de glória Quando nós chegamos Frente a frente Com Ele E vemos Todas as promessas Todas as recompensas Que Ele tem Para a nossa vida Valeu a pena Valeu a pena Não esqueça Que vale A pena Valeu a pena Todos os momentos Que você dobrou Seu joelho Abindo no teu quarto Sozinha Aclamando Pelo teu esposo Clamando A Deus Eu te ouvi Eu ouvi A tua oração Eu ouvi A tua oração Tu não estava sozinha Eu ainda te amo E ainda te quero Da minha presença Valeu a pena Valeu a pena Só que tu tem Esquecido De mim Mas eu Não esqueci De ti Tu tens Me deixado De lado Ter me excluído Da tua vida Mas eu Continuo Aqui De braços Apertos Para te receber De braços Apertos Para te receber Eu não quero Que tu fique Aqui nesta terra Não Eu quero Que tu Suba Comigo Ah Deus Jesus Amado Louvado Seja o nome Do Senhor Adorado Seja o nome Do Senhor Exaltado Seja o nome Do Senhor Ah Jesus Deus querido Deus amado Soberão Exaltado Rei da glória Eu sei que tu estás Aqui Jesus E que tu estás Tratando Como a tua igreja Tu estás Tratando Como a tua casa Toda rebeldia Agora cai por terra Toda rebeldia Agora cai por terra Toda rebeldia Cai por terra Todo escudo De satanás Cai por terra Agora Agora Seja livre Seja liberto Seja livre Seja livre Para buscar a Deus Todas as escamas Cai por terra Cai por terra Agora Todo o fim do tacado Agora cai por terra Todas as escamas Dos pés Agora cai por terra Todos os olhos Que estão fechados Para a presença De Deus Cai por terra Agora Seja desfeito Que a investida Do inimigo Receba a libertação Receba a libertação Receba a libertação O inimigo Ele tem para voltar Matar e destruir Mas o Senhor Ele tem para que tenhamos Vida E vida em abundância Ultimamente Ele tem tapado Os olhos da igreja Do Senhor Aqueles que estão Não presta Para ele Ele tem Cegado Ele tem Fechado os ouvidos Para não ouvir A palavra De Deus Mas desta noite O Senhor Te trouxe aqui Para lançar Por terra Essas algemas Para jogar Por terra Essas escamas Para jogar Por terra Todo o mal Que impede A tua vida De crescer Na presença De Deus Porque quando Deus Ele quer fazer Ele faz E não tem Quem possa impedir Seja liberto Pelo poder Do Espírito Santo De Deus Receba a libertação Coração 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 Seja liberto Pelo poder De Deus E você não vai sair daqui Se sentir na presença Dele Você não vai sair daqui Se sentir na presença Dele Porque você está Na presença Dele Você está Na casa Dele Você está Diante Dele E aqui o mal Não tem poder Contra a tua Vida Recebe Libertação Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tu és maior Jesus Tu és mais poderoso Tu és maior Tu és maior Do que tudo Pai E eu creio No teu poder Jesus Eu creio Que os filhos Vão se quebrar Nesta noite Eu creio Que vai haver Libertação No teu nome Porque quando Tu fala Está falado Quando o Senhor Assina Está assinado E Ele não te trouxe Aqui por acaso Não Ele não te trouxe Aqui por acaso Não Ele quer Que tu Seja liberta Pela palavra Para o poder Crente Põe Perdoe Na frente Mas eu te digo Nesta noite Receba o impacto Da presença De Deus Na tua vida Siga o toque Do Espírito Santo Agora aí Caminhando Na tua direção Caminhando Na tua direção Caminhando Na tua direção E todo o mal Vai cair por terra Porque o dono poderoso Já está aqui O dono poderoso Já está neste lugar E quando ele entra Na batalha Ele entra Para vencer Bate-me a tirada Bate-me a tirada Porque essa alma É de Deus É para a glorificação Do nome Dele É para a exaltação Do nome Dele Ah, Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus General de Guerra General de Guerra Deus Grande Deus Poderoso Deus Infinito General de Guerra Deus Forte Poderoso Nas batalhas Deus Grande E macumado Aquele que tem Chama de fogo Nos seus olhos Ah, Jesus Tu és fiel, Pai Tu és fiel, Jesus E a igreja do Senhor Continue Adorando o nome do Senhor Porque foi através Da adoração Que Paulo e Silas Foram liberto Nas prisões Foi através Da adoração Que eles foram Liberto Nas prisões O teu amor Ele tem poder De quebrar cadeias O teu amor Tem poder De quebrar cadeias De desfazer Oximas De derrubar Moralhas E se você Continuar adorando E glorificando O nome do Senhor Ele vai quebrar A mulher Que está na tua frente E você vai passar Lavando Adorando E glorificando O nome dele Porque ele é o Deus Da tua vida O vale Seja o nome Do Senhor Lembra Dessa oportunidade No nome de Jesus Continue Em espírito De adoração Em espírito De reverência Porque este trabalho Aqui Que ele incomoda Sabe? Este trabalho Aqui Ele incomoda E tem pessoas Que não gostam Mas se você Continuar Na posição Se você Continuar Na posição Que o Senhor Te colocou Ele vai fluir Porque o novo Da festa Está aqui Abra Boa noite Glória a Deus 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 A segunda parte Com o nosso Snor Revolver Graças a Deus Obrigado, senhoras e senhores.